Eu tinha que cobrar mais caro porque você é insuportável. Eu cobrava uma taxa pelo asco, sabe, de trabalhar com você. É como se fosse uma espécie de taxa de insalubridade. Chega! Chega! Passei dos meus limites com você! Perdi a paciência! Você sabe o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com você? Deixa eu só calma. Do que você acha, assim, do que você acha que eu sou capaz? Deixa eu calma, não sei. Não sei. Graças a Deus, só tem nós duas aqui no estúdio, né?